Salve! Mildinha, como o resto da família, ela ganha 3 metros de altura quando sobe ao palco. Mais do que qualquer outra cantora brasileira, ela encarna, merece o título de intérprete. É uma atriz que canta. Com vocês, Maria Bethânia. Você sabe por que se chama Maria Bethânia? O que me contaram, assim, que Caetano escolheu. Porque ele era fã dessa canção na gravação do Nelson Gonçalves. A música do Capiba, na voz do Nelson, que era um grande sucesso em Santo Amaro, pelo menos, era essa música. E Caetano era o caçula. E pediu ao meu pai. Meu nome foi sorteado, todos os filhos votaram. E meu irmão Rodrigo foi sorteado o nome que ele escolheu. Mery Gislene. Mery Gislene? É, que era de uma... tinha um circo na cidade, onde tinha uma rumbeira dançando. E meu irmão meio que se apaixonou por ela, ia toda noite, ficou com o camarada, sei lá. E eu só li no nome, nasceu uma irmã, ele se cascou, e lá e meu pai sorteou. Mas Caetano pequenininho, e falou, ah, meu pai, a música, eu queria que ela chamasse o nome da música. Aí, felizmente, meu pai, pra Dengau, Caetano, né? E pra sua sorte? Mas imensa sorte. Botou Maria Bethânia. É uma honra o nome de uma canção de Capiba, gravada pelo Nelson, colocada pelo Caetano. Ficou uma história o meu nome. É.